Oi gente, é a nossa receitinha do dia. Hoje estou vindo com uma receita de um sabão, usando apenas três ingredientes. A gente vai usar gelatina em pó, na receitinha. Já estou com várias receitas aí no canal, usando, gente, é perfeito para dar a ideia. De repente vocês estão aí só com 500ml de óleo, vai poder fazer um sabão perfeito. Aqui são 500ml de óleo de fritura e vai ser tudo no copinho do liquidificador. Esse aqui está em temperatura ambiente, deixa cair tudo. Oi. E a gelatina aqui, gente, é de abacaxi. Aqui o pacotinho, ó. Vou colocar aqui com vocês e a gente vai bater. Bem rápido. Bem rápido. A soda, gente, está aqui 75 gramas de soda dissolvida. A soda, soda 96 e 99, dissolvida em 200ml de água. Eu vou começar a colocar agora. Eu vou ligar de novo e vou tirar a tampinha. A gente vai pôr aos pouquinhos. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver, já quase deu ponto aqui, só uma mexidinha, ó. Só mais uma batidinha aqui com vocês, pra gente colocar ali, quase não tá nem querendo cair mais, paga, né gente, não quer mais nada não, mostro aí pra vocês. Aqui no ponto de doce de leite, olha, mostra de pertinho, olha isso, não tá querendo cair mais. Nesse momento a gente vai colocar nos potinhos aqui, deixa eu dar só uma olhada aqui. Gente do céu, acho que tá vindo um carro de som ali, vamos ver. E é bom, gente, que nesse formatinho aqui, dá uma baixada na câmera só um minuto. Oi gente, voltei, olha aqui. Vamos colocar aqui nos potinhos, virar assim. Hoje tá um freio aqui na rua, gente do céu. Outro carro, só um segundo, socorro! Gente, esse carro tá tudo é doido aqui hoje, viu? Meu Deus, ó. Vou ter que colocar dessa forma aqui, batendo, que ele já tá endurecendo. Pra preencher. E outra coisa, gente, não ficou com cheiro de óleo. A gelatina tirou. E depois, se quiser dissolver e fazer líquido, pode. Vai servir tipo uma base também. O que que é isso, gente? Outro carro, socorro! Hoje tá tudo doido aqui, povo na rua. Com uma barulheira. Olha esse aqui, vai ter que dar uma batida, gente. Deu uma saídinha aqui fora. Deixa eu pegar outro que der, né? O bichinho tá com o bolso de leite. É só a gente fazer assim, preenche totalmente, ó. Pra não ficar aqueles buraquinhos no sabão. Enchei só mais esse aqui com vocês. Vou dar uma paradinha pra encher o restante. Preenche totalmente, ó. Olha isso. Vou encher o restante aqui, já vou. Oi, gente, olha aqui. Terminei de colocar. Olha aqui. Já rapei tudo que tava aqui no copinho. Agora é só deixar endurecer. Mas ele, vocês viram, né? O tanto que ele engrossa rápido. E esse vai poder ser usado como sabão pra louças. E uma base pra fazer o detergente depois. Só dissolver com água fervendo. No final do vídeo, eu vou tá mostrando ele líquido pra vocês. Já tem a receita que tá aí no canal. Tô voltando com ele em barra. De repente, vocês não tem espaço. Pode tá fazendo dessa forma, né? Já usar direto após o descanso como sabão. Pra lavar louças. Ou pra tá dissolvendo e fazendo detergente perfeito. Tá bom? Até mais. Oi, gente. Voltei aqui com vocês com o nosso sabões. Aqui usando gelatina. Gente, o sabão virou pedra. Um sabão que após 4, 5 horas que fez ele, ele já virou tijolo e outra coisa. Ele pode ser feito nesse formato. E pode ser ralado em seguida. Podendo usar ele como sabão em pó, gente. Eu vou falar pra vocês. Vônia, eu não tenho um copo de o liquidicador. Eu acho que pode bater com a batedeira. Se for fazer uma receita grande, pode usar o batedor da furadeira, né? Então, a gente usou aqui 500 ml, né? E uma gelatina. Pra um litro, duas gelatinas. Olha esse sabão, gente. Olha o tanto que ele ficou bonito. Ó. Lisinho, lisinho e tijolo. Dá um pão nele aqui que... Ó. Ó. Olha isso. Pedra, 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 pedra. Gente, vou dar uma desligadinha na máquina aqui. Então, ele virou tijolo. Essa receita, já tem ela no canal Líquido. Olha esse aqui. É o melhor detergente de todos os tempos do canal. Até hoje. Feito no mesmo formatinho aqui. Só que a Vânia levei ele dissolvendo tudo certinho. Olha aqui. Gente, aqui tem 5 litros. E eu usei aqui. Se for dissolver... Vânia, eu fiz aqui tipo base e vou dissolver. Vai dissolver duas partes dessa aqui só. Né? Que vai dar a origem àquele tanto de detergente. Vânia vai levantar a câmera. Olha esse aqui. Sem deixar tremer. Aqui tem 5 litros. 5 litros usando 250 ml de óleo. Se é que a gente usou 500, aqui cabe dois cadacinhos desse aqui. Vai dar a origem e for dissolver tudo aquilo ali. Aí vocês assistam o vídeo. Eu vou estar deixando o link desse vídeo aqui para vocês verem. A melhor multiplicação também, gente. Olha esse detergente multiplicado com a gelatina. Vou estar deixando o link para vocês. Olha o fundo dele. Olha a transparência. Ele volta no que ele era. Na cor. Tudo. Olha. Que perfeição. Aqui é o multiplicado usando a gelatina também. Aqui o sabonete que está aqui secando. Que eu desenforme e deixo por dois dias. Usando a gelatina também. O sabão de base. Aqui eu usei a gelatina de uva. Gente, o bico vira pedra. E esse não entrou por secante. Só a gelatina aqui. Olha o tamanho da receita. Então esse sabão aqui. Como já tem ele líquido. Está em barra. E já pode ser transformado em pó. Vani, eu vou ralar. Esse aqui a gente pode ralar agora. E ele já está cacete puro aqui. Vani, eu vou ralar. Ah, terminou. Já pode ralar. Deixa passar oito dias. Já pode usar esse sabão em pó. Ó. Eu acho, gente. Se bater uma receita grande dele. Com o batedor da furadeira. Meu Deus. E outra coisa. Não ficou cheiro de óleo. Ficou cheiro da gelatina. Vocês sabem, né? Que na gelatina ela tem sal. Tem açúcar. Tem baixadores cítricos. Tem muita coisa aqui. Que ajudou a receita ficar nesse formato. Vou abaixar a câmera. Focar aqui para a gente terminar o vídeo. Gente, está um vento aqui. Ventando muito. Vou fazer um testezinho da espuma para vocês. Mas vocês sabem, né? Que para usar ele. Tem que deixar passar o processo de cura, né? Se for fazer líquido com oito dias pode usar. E se for em pó também. Agora para lavar louças. Tudo com oito dias está dando até dó. Uma bundinha do sabão. Lizinho aqui, ó. Não tem nada aqui. Vamos passar aqui. Ó. Ainda dá até trabalho de passar. Olha isso. Vamos enfiar meu sabão, não. Deixar ele no processinho de cura. Passar um pouquinho aqui. Será que vai espumar? Não sei não, gente. Será? Olha isso aqui. Será que vai espumar? Vai, gente. Até a décima terceira geração. Olha isso aqui. Ó. Olha o tanto. Perfeito. Já vamos dar uma enxaguadinha na mão aqui. Para a gente finalizar o vídeo. Que ficou um pouquinho longo. Voltando, gente. Voltando. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito like no vídeo. É muito importante para a receitinha crescer aí no canal. Compartilha a receitinha nas redes sociais. Vai crescer mais o vídeo aí, né? Se inscreva no canalzinho das Donas de Casa. Vamos ajudar esse canal a abranger mais gente. Siga o nosso canalzinho no Facebook. Vânia Aventura Leandro. No Instagram. Vânia Dicas Caseiras. E lá embaixo está o contato comercial do canal. No mais abençoados. Fiquem com Deus. Vou estar deixando o link. Tudo aqui que eu mostrei na descrição desse vídeo. Tá bom? Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.